O que eu falo com vocês é o TJ, galera, eu vou mostrar aqui uma parte de um competitivo que a gente jogou e fui chamado de hack, galerinha, de skin changer, como pode isso? Vocês podem ver que no início da partida, galera, eu caí, eu caí, tá aqui, TJ saiu da partida e o meu time pediu pause, galera, meu time pediu pause, beleza, aí eles começaram a discutir no chat, galerinha, ele usou skin changer, ó, ele tem faca, aí o meu time começou a falar pra eles, ele tem faca, como que ele pode usar, beleza, a gente sabe que tem muito hacker aí que tem faca, né, galerinha, a gente sabe, mas não é por isso que o TJ está usando o hack, galerinha, teve uma vez aí, galerinha, que eu, TJ, postei no WhatsApp, no status do WhatsApp, uma conta banida e falei que era eu, moço, foi uma repercussão, um monte de inscrito deixou de me servir porque tava achando que eu tava usando o hack, foi tudo uma trollada, era só pra mim fazer um vídeo, acabou que eu nem fiz esse vídeo, mas vamos aqui pra esse comp aqui, galerinha, estou aqui referente ao bot Eugênio, galerinha, olha como ele joga, ele joga como se fosse o TJ, olha, olha a movimentação, o TJ ainda não conseguiu voltar, galerinha, eu não consegui voltar pra partida, galera, por quê? Porque a gente tava jogando GC e eu esqueci de fechar o anti-cheat e iniciei a partida, e acabou afetando os diretórios do jogo aí, galerinha, isso não quer dizer que eu sou o hack não, belezinha? Ó, vamos prestar atenção aí nos nossos jogadores, tá aí o Itchoose, o Diogão, pinando pra caramba, que bosta, olha como ele caiu, olha a perninha, olha a perninha, olha o bot, olha o bot, olha o bot, meu pai eterno, o Reis, Reis deu um chutão pra lua, vamos ver, vamos ver, o que que o nosso amigo Doritos faz? Opa, HS lindo, e ele não consegue levar o outro, olha, galerinha, como que ele faz, olha a movimentação dele, parece uma metralhadora, o que que o Kira vai fazer? O que ele espera? Por quê? C4 tá plantada, pra que que ele vai ir pra trás do cara, tá ligado? Meu pai eterno, quase, 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 vamos pro segundo round, e cadê o TJ, galera, cadê o TJ? O TJ não volta, o TJ não volta, apesar que esse bot Eugênio joga mais que ele, mas, ele tem que voltar, porque ele faz parte da equipe, tá ligado, galerinha? Então, eles optaram por um rush no ar, né, e o TJ lá vai, como bote, lá vai, ele entra no bomb, mirando todos os lados, trompando a parede aqui, trompando a parede aqui, ele sai mirando, ele dá as costas pro CT, porque ele sabe que não tem ninguém ali, e novamente, o nosso fulaninho ali morre, e pega o nosso TJ ali, ó, opa, e pega o bote, olha o Eugênio, olha o Eugênio como ele vai, parece o bote jogando também, e ele consegue dar aquele HS lá no CT, vamos para o terceiro round, ele literalmente mudou o arquivo do jogo, galerinha, eles ainda insistem em falar que eu tô de hack, galera, que eu tô de skin change, galerinha, eles insistem, galerinha, eles insistem, olha o que que o TJ vai aprontar do round que ele entra, galera, ó, presta atenção o que que ele vai fazer, olha o bote, olha como ele vai, ele tromba na parede, parece aqueles carrinhos, tromba, tromba, galera, tromba aqui, roda pra cá, roda pra lá, ó, toma uma bang na cara, ele volta, ele fica assim, meu Deus, eu não sei onde que eu vou, não sei se eu vou no A, se eu vou no B, mas acaba que ele entra, de novo, fulano, ei, fica vivo, Deus, vamos pro Chuse, o Chuse vai bangar o próprio cara da equipe dele, meu pai eterno, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu, olha aquela chuva de bala ali nas costas do Chuse, ó, ele não consegue, galera, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue, ele sabe, ele tem, ele tem total informação de os jogadores que estão ali, ele consegue pegar um, e ele sabe que tem informação que tem um bomb, ele vai na faca, eu já avisei, eu já avisei pra ele não ficar andando com faca na mão, diante de um trocação de tiro, galera, mas ele insiste, insiste, ele tá achando que é igual free fire, a munição vem, pega na panela e volta no cara, ele tá achando que a munição vai pegar na faca e voltar, mas não vai, galera, não vai, vamos ver agora o que que o Kira apronta nessa partida, olha quem chegou, galera, olha quem chegou na partida, galera, TJ juntou-se a partida, olha o que que o Kira vai aprontar, galerinha, o cara vem cavalando igual um bode velho, e ele cai o primeiro, e ele consegue dar o tiro no segundo, ele tem total segurança que ali o cara não vai pegar ele, dá dois tiros na parede pra tentar disfarçar ali, e ele consegue acertar mais uma vez a parede, e aí você faz mais, Kira leva o último jogador, e não consegue pular janelinha, explode a poupança bameirindos dele, e olha quem está de volta na partida, galera, presta atenção, galera, o que que TJ vai fazer nessa partida, após três rounds sem ele, galerinha, olha a movimentação, olha a movimentação do bote Eugênio, vê se não é igual a movimentação do TJ, olha, olha a smoke que ele vai fazer CT, fui corrigido porque falaram que não é essa smoke que está completamente errada, mas o TJ sabe que está completamente certo, ele sabe que o pessoal está ruxando ali, o pessoal ruxa, olha o que que ele apronta, olha o que que ele apronta, meu Deus do céu, como os caras tem coragem de falar que esse cara está de hack, mano, não tem como, não tem como, opa, eu não sei não, hein, eu não sei não, hein, TJ, não sei não, hein, TJ, não sei não, hein, TJ, essa puxada de mira, eu não sei não, hein, eu não sei não, hein, olha, galerinha, presta atenção agora nesse round, porque o outro foi em decepção, né, o moeda puxou, então, outro ali, esse round sem entrar e tal, skin changer, normal, e ele tenta ali, o Doritos, Doritos pede a AK, fala assim, TJ, não presta essa AK porque ela é referente a mim, mano, ela é rosa, ela aparece comigo, eu falei, toma aí, cara, não quero isso não, mano, aí smoke liga, presta atenção nessa smoke liga, falaram que ela está completamente errada, não sei, estou nem aí, eu fiz, pediram, eu fiz, não sei se está certo, beleza, galerinha, beleza, presta atenção na partida, TJ, ele começa a observar o RAIS, ele está com AK Patrocínios, ele começa a subir a caverna, ele sobe a caverna igual o porte Eugênio, ele consegue tomar banho na cara, olha o que o TJ faz, TJ recua, lógico, TJ recua, por quê? Porque ele sabe que ali é frio entrar, e olha quem que sobra na partida, olha o que que ele vai aprontar, olha o que que o TJ apronta, galerinha, olha o que que o TJ apronta nessa partida, ele escuta o cara vir no outro tapete, ele tem a calma, a paciência de esperar passar e começa a pegar um, e ele pega o primeiro, o segundo, ele não tem informação que o outro está na janela, o que que ele faz? Ele retorna para a base, ele tem 30 segundos, galerinha, 30 segundos para levar 3 jogadores, galera, 3, 3 jogadores, ele opta por ir para lá, opção horrorosa, por quê? Só tem uma saída, é a entrada e a saída do palácio, ele começa a errar um, e ele banga um, e ele entra e tem informação do segundo, ele tem 10 segundos para resolver entre matar os jogadores e plantar o C4, ele não tem informação do último jogador, galera, ele não tem informação do último jogador, o que que ele faz? Vai para CT, opção óbvia, né? Plantou para CT, vai para CT, para que ficar dentro do bombe? Ele observa, vê se não tem gente, olha, o nosso companheiro começa a rodar dentro do bombe, e o TJ sabe, meu Deus, TJ leva os 5 jogadores assim, comprova que TJ está cheatando, meu Deus! Galerinha, esse foi mais um vídeo, galerinha, só para lembrar que esse comp a gente perdeu, a gente jogou, 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 lutou, 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 mas a gente perdeu, mas fique aí, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e fui, galera!